Onde eu vou pensar? Eu vou que estou falando. Ah, onde eu vou falar? Onde eu vou pensar? E aí, eu não penso. Hoje é uma próxima, não é verdade. Você é meu primeiro. Nunca ter comido, não é. Ouve, 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 ouve. Nunca ter comido, não é. Nunca ter comido, não é. Uma festa com bom. Tudo é a vida. Traz a gente, posso ter um esporte. Tappi de uma saí com bom. Uma festa com bom. Tudo é a vida. Traz a gente, posso ter um esporte. Não queria ser, vou ser, vou, ser, vou, pra todo o tempo. Você é o primeiro homem, que tá hoje em sangue. Não queria ser, vou, ser, vou, ser, vou, ser, vou, ser, vou, ser, vou. Tudo é a vida. Tudo é a vida. Uma festa acobar Zero e a te vida Tô com a bênção, posso não ter uma resposta Tô com a bênção, não posso ir com a bola Uma festa acobar Zero e a te vida Tô com a bênção, posso não ter uma resposta Não tenho que ser o primeiro E esse meu flow, não tenho que pensar Não tenho que ser o primeiro Mas nunca que eu esqueci Um dia eu desejo Que eu serei muda de bofina, muda de bofina Não tenho que ser o primeiro Mas coisas que me estás sentindo amor Como que você está ajudando E isso é como Como que você está ajudando E isso é como Quem que pensa Agora eu vou responder O meu flow, não tenho que ser o primeiro Como que você está ajudando Sai e vou Vem, 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 vem Tô com a bênção, não posso ir com a bola Uma festa acobar Zero e a te vida Tô com a bênção, posso não ter uma resposta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau